Olá, meus queridos que acompanham esse humilde canal, é uma grande honra estar aqui, junto com a participação de Lemile, trazendo mais uma entrevista para você. Portanto, hoje estaremos trazendo aqui um convidado mega, super, especial, nobre e humilde. Estaremos conversando com um mestre da ética aqui no YouTube, um camarada que tem um canal diferenciado, voltado a ajudar a pessoa. De um lado, através de dicas, e de outro lado, através de comportamento. Portanto, abram alas para Daniel Filho. Olá, Lemile. Olá, Wallace. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quem eu sou? Daniel, quem é você? Me fale um pouco sobre as suas crenças pessoais, por favor. Eu sou uma pessoa que está envelhecendo, uma pessoa cheia de dúvidas, uma pessoa cheia de questionamentos e que tem corrido atrás dos prejuízos da vida, digamos assim. Eu acredito muito em Deus, tenho uma fé muito clara no Senhor Jesus, mas também acredito que existam muitas coisas entre o céu e a terra. E a gente não possa fechar os olhos para nada disso. Acredito também no travesseiro, que é aquele a quem nós prestamos conta todas as noites. É ele que diz para a gente assim, olha, chega de teatro, dê conta da sua vida, corra atrás dos seus prejuízos, porque no final das contas, é você por você. Querido amigo Daniel Filho, como sua família enxerga toda essa repercussão em volta do canal, tanto na questão dos ganhos até aqui, as alegrias adquiridos, amigos conquistados, como também os problemas causados até aqui no YouTube? Bom, sobre a minha família, meu amigo, minha família vê como diversão, vê como brincadeira, né? Tendo em vista que meu canal é extremamente pequenininho, eu tenho muitos amigos, grande parte das minhas visualizações vem de não inscritos, ou seja, pessoas que acreditam que algo está sendo dito no meu canal, que possa ser aproveitado. Sabe, Wallace, as pessoas têm muito disso. Se eu publico, por exemplo, um vídeo sobre uma máquina de lavar roupa, alguém já publica um vídeo atrás dizendo que é uma provocação, né? Eu fiz um vídeo há um ou dois dias falando a respeito de determinadas expressões que as pessoas usam no cotidiano, o pessoal já enlouqueceu, achando que eu estava me referindo a A, B ou C que teria dito isso ou aquilo. Então, realmente é bem complicado. A minha família não curte muito, muitas vezes a minha família já diz para vazar em relação a isso, principalmente por essa questão de perseguição. É um pessoal tão barra pesada, Wallace, determinadas pessoas, que colocam a família no rolo sim, né? Falam coisas terríveis a respeito da minha esposa, mas a gente vai bloqueando, a gente vai limpando, a gente vai ocultando esses usuários do canal e as coisas vão amenizando. E a gente, aos poucos, vai construindo e vai conquistando novos amigos, novos nichos. Eu acho isso muito importante no YouTube. A gente conquistar novos nichos, novos parceiros, novos amigos e sair fora o máximo possível de qualquer tipo de confusão. Sobre a questão de ganhos, em 40 dias, mais ou menos, eu não sei, dizem que a gente não deve dizer quanto ganha, alguma coisa assim. Mas o ganho chega mais ou menos próximo a um tanque de combustível, é mais ou menos isso que eu comento com as pessoas. Vale a pena? O que tem valido muito a pena é o seguinte, são os bons amigos que eu tenho feito, são as causas que eu tenho podido defender, são as coisas que eu acho importante falar. Porque é muito fácil, sabe, fazer polêmica, é bem fácil, é bem fácil fazer polêmica para ter visualização. Eu vou lá no teu vídeo, Wallace, olha alguma coisa que você disse e fala, olha, tem um determinado sujeito, mais ou menos assim, assim, assim. E eu não curto isso, eu acho que é essencial que a gente possa estar denunciando, denunciando, denunciando as polêmicas, denunciando como as coisas são feitas, denunciando o engano que vem por trás disso tudo, ok? Como começou a polêmica, como começou toda essa polêmica ao redor do seu canal e da sua pessoa e essa perseguição que você está sofrendo ou você não está sofrendo perseguição nenhuma? Me fala tudo, me conta. Bem, sobre a questão de polêmica, começou mais ou menos assim. O meu canal nasceu provocado, digamos assim. Uma determinada pessoa me pediu para gravar um vídeo, para que eu provasse que eu não era fake de uma determinada pessoa. Simples assim. Era a primeira vez que eu participava de uma live, isso há 10 meses, 11 meses atrás. Eu não sabia nem como funcionavam as lives. E durante a minha participação na live, durante a minha interação na live, apareceu o meu nome, né? E as pessoas diziam, olha, ele é fake, ele é fake de um determinado hater, ele é fake de uma determinada hater. Olha, grava um vídeo. E eu gravei aquele vídeo e disse, olha, eu não sou nem fake, nem hater, nada disso. E aí, começou diante dessa brincadeira aí. Só que começou com dois lados, né? Os lados que apoiavam um dos haters, o fake, e um dos lados que apoiavam a turma da live que eu estava assistindo. Então aí, começa essa chamada perseguição. Mas não tem relação comigo, não tem relação com a história do meu canal, não tem relação com os meus conteúdos. É uma questão mais de time de futebol, é uma questão mais relacionada a de que lado você está no meio dessa história. Foi mais ou menos assim. Daniel, meu camarada, como você enxerga o nascimento e o crescimento e a conduta desses novos canais que têm aparecido aqui no YouTube? Você vê que muitos deles estão fazendo o que realmente gostam ou estão sendo forçados a levar o conteúdo que o público deles está os fazendo levar isso a vídeo? Sobre os canais novos, Wallace, tendo em vista que o meu é um canal novo e principalmente um canal muito pequeno, eu tenho muitos parceiros, principalmente os egressos ainda daquela época dos canais de divulgação, pessoas de bem, pessoas muito legais. E eu acho o seguinte, eu acho que desde que as pessoas respeitem as diretrizes do YouTube, respeitem, da mesma maneira que a gente deve respeitar as regras de convivência aqui do lado de fora, né? Eu acho que as diretrizes do YouTube, embora muitas vezes o YouTube finja que não enxerga determinadas coisas, ok? Vamos deixar quieto isso. Mas eu acho que é bem importante, Wallace, se as pessoas cumprirem as diretrizes do YouTube. E eu acho que cada um pode dar uso que bem entender. Porque eu realmente não fico procurando só canais, entre aspas, proveitosos. Tem muitos canais amigos que fazem diários, diários da sua convivência, da sua convivência com o seu cão, da sua convivência com a sua família, com os seus filhos, da sua convivência na cozinha, né? Tem um canal parceiro que fala todos os dias o seu caminhar até o trabalho, as coisas que passam pela sua cabeça. Muitas pessoas utilizam para falar a respeito de suas doenças, dos seus sofrimentos, das suas angústias, para desabafar de fato. Eu acredito no seguinte, que desde que, respeitadas as diretrizes do YouTube, respeitando as pessoas, eu acho que existe espaço para tudo, né? Existe espaço para tudo, né? E até mesmo para questionamentos. Eu sou uma pessoa que apoio muito canais que, ao invés de trazer respostas, vem fazer perguntas para a gente, né? Jogam perguntas no nosso colo e falam, olha, e aí, como é que a gente resolve determinada situação? Daniel, você acredita, por acaso, que isso tudo não passa de uma grande estratégia para alavancar o canal das outras pessoas e que estão te utilizando para tal? Será que tudo isso não passa um grande teatro tido como reality show, mas que de real ou de reality não tem nada e estão utilizando você para isso? Bem, sobre a questão de polêmica, começou mais ou menos assim. O meu canal nasceu provocado, digamos assim. Uma determinada pessoa me pediu para gravar um vídeo, tá? Para que eu provasse que eu não era fake de uma determinada pessoa. Simples assim. Era a primeira vez que eu participava de uma live, e isso há 10 meses, 11 meses atrás. Eu não sabia nem como funcionavam as lives. E durante a minha participação na live, durante a minha interação na live, apareceu o meu nome, né? E as pessoas diziam, olha, ele é fake. Ele é fake de um determinado hater. Ele é fake de uma determinada hater. Olha, grava um vídeo. E eu gravei aquele vídeo e disse, olha, eu não sou. Nem fake, nem hater, nada disso. E aí, começou diante dessa brincadeira aí. Só que começou com dois lados, né? Os lados que apoiavam um dos haters, o fake, e um dos lados que apoiavam a turma da live que eu estava assistindo. Então, aí, começa essa chamada perseguição. Mas não tem relação comigo, não tem relação com a história do meu canal, não tem relação com os meus conteúdos. É uma questão mais de time de futebol. É uma questão mais relacionada a... de que lado você está no meio dessa história. Foi mais ou menos assim. Sabe o que acontece, meu amigo Daniel? De todos esses canais aqui que estão no ar, de pessoas que eu conheci há pouco tempo, e desde o nascimento do meu canal aqui, eu fiz alianças aqui. Eu fiz amigos, fiz parcerias. Eu noto que o seu canal tem um diferencial. O seu canal trata de ética, o seu canal trata de assunto religioso, o seu canal tem dicas. E eu vejo que ele tem um diferencial, sim, o seu canal. Você tem sua simplicidade e tem uma forma prática e direta de levar a sua mensagem ao público. Então, eu vejo um diferencial no seu canal. Então, eu sempre quis te fazer essa pergunta. Tem algum youtuber que você se espelhou para estar trazendo esse conteúdo para nós? Fala pra gente. Tem um canal de uma senhora, espero que ela não me dê strike e não crie nenhum problema, acredito que não, porque é uma pessoa maravilhosa, que é um canal chamado Nada Se Perde, Tudo Se Aproveita. É um canal de uma pessoa muito simples, de uma pessoa muito simpática, de uma pessoa que tem um tipo de vida muito parecido com o meu, e eu realmente sou apaixonado por ela. Outro canal chamado Canal da Di, de uma amiga chamada Dilma Miranda, também uma pessoa que expressa seu cotidiano, expressa sua história. é um canal lindo, é um canal maravilhoso. Então, são esses dois canais que eu tenho referência. O canal da amiga Dilma Miranda, esse é um dos canais, e o canal Nada Se Perde, Tudo Se Aproveita. Fizeram a diferença na maneira como eu me relaciono com os amigos aí, por meio do YouTube. Daniel, muito obrigado, meu amigo, por ter disponibilizado o tempo, e paciência para estar fazendo esse vídeo conosco. Obrigado por ter se abrido conosco, e para esse humilde público aqui, que nos acompanha sobre o seu canal. Que através disso, as pessoas vão conhecer um pouquinho mais sobre Daniel Filho, e a verdadeira pessoa de bom caráter que você é. E você que assistiu o nosso vídeo até aqui, eu tenho muito o que agradecer. Não deixe de estar acompanhando outros vídeos dos nossos canais, e estar se inscrevendo para acompanhar outros vídeos dessa natureza, tanto aqui no meu canal, também como no canal da nossa queridíssima Lemile. Até a próxima!